Oi, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Ó, começa tudo bem. Samuel tá aqui lavando as vazias pra mim, que eu pedi. E só tô um pouquinho a garganta inflamada e um pouquinho quente. Ele vai lavar as vazias. Eu vou lavar lá fora e vou pôr as roupas pra lavar. Porque hoje eu tenho que dar faxina na casa do meu irmão. E hoje eu não trabalho, gente. Hoje é sábado. Bom dia, pessoal. Samuel tá aqui. Bom dia. E como eu tava explicando pra vocês. Eu falei pra vocês no outro vídeo anterior, que vocês vão ver. Né, Mú? O BIEB fala pra mim, que não pode. Bidu, peraí. Pra que você tá brigando com o Bob? Pra que ele tá brigando com ele? Tá olhando pra ele assim, natinho pra ele. Você tá fazendo doido, Bidu? Fala quietinho aí, o bebê, latindo, Bob. Trenqueiro. Ih, eu não sei. E puxou. Se eu não falo com o Bidu, pequenininho, puxou eu, não sei o que. Trenqueiro. Tem quantos dias que ele não vai pra escola? Essa semana ele só foi um dia. É só um dia. É só um dia. Aí você dizia, gente, é um dia. É só um dia. O negócio você vai trabalhar e ele não levanta e não vai pra escola. Aí eu brigando com o Gustavo porque ele não foi pra escola. E mandando ele ajeitar o quarto dele. A mulher falou que eu trato ele muito mal. Que eu tô trocando meus filhos por causa de macho. Pra não prestar atenção que macho eu acho em qualquer lugar. E filho só um. Eu não escondi pra ela. Eu fiz um vídeo e eu escondi pra ela. Nunca abordei meus filhos por causa de homem nenhum. Hum, isso é verdade. Isso é assim. Eu não sei de prova que eu sei. E outra, né, amor? Eu brigando com a gente com todo mundo. Até o Samuel. Não tem esse negócio, não. Aqui que eu tivesse falado, eu falo junto com todo mundo. Samuel sabe isso. Essa aí é o que? Pior que foi. Foi bravo. Tava deitado, gente. Eu tava deitado já. Trabalhou de todo. Eu queria pedir a pinalvas aulas. Já, amor? Não, amor? É só um pouquinho. Eu sou chunga, filho. Qual pra lá? Dá, ó. Mas tem hora de comer. E olha aí, pessoal. Ela não é assim, não. Ela não trata nenhum deles de mal, não. Ela trata, ela dá assim, ela dá dura pra ter educação, ter a vida sincera. E ela é séria mesmo. Como meu pai, meu pai também foi rir, também com o bico também. Meu pai era assim, assim, não, não. Mas ela não troca pelo, como a Falunay troca pelo homem pelo filho, não. Nada disso, não. Uma pessoa, é uma pessoa sincera, eu sei, porque ela é minha esposa, eu sei disso. Eu tô falando isso aqui não é porque é refém dela, não. Ela não é uma mulher, não é uma guerreira. Ela faz tudo, os filhos dela conhecem. E ela ama nos filhos dela, assim. Então ela é rei pra ser rei de mesa, assim, nossos filhos. Não é com maldade, é do nosso bem. Mas ela tem que ensinar, porque a gente não quer, né? O mundo aí, fora isso e na coisa errada dos nossos filhos, né? Eu também já dei algum conselho pra eles também. Nunca matei nele também. Né, amor? Nunca botei a mão nele, né? Nem mudei, né? Ninguém falou nada, nem dó. Entendeu? Sempre teve respeito com ele, dou carinho com eles. E eles também te respeitam, né? Entendeu? E eles nunca te desrespeitam. Não. É, a pessoa, a pessoa ruim, acha que... Vou aparecer no vídeo. A pessoa acha que filho pode fazer o que quiser. E o Gustavo, né? Que que é isso, meu Deus? Eu pensei, meu bem. Ah, não sei. O maior dessa vitória fez, ia dar com o Melissa? Não, não sei. Oh, meu Deus. Aqui, eu acho que isso aqui era pra ser um mingau de maizena, né, Melissa? Mas eu nunca vi pintar, não tem jeito que não. Eu acho que eu não sou o fazer. Eu não sou o fazer. Tá bom. Tá um sobremesa. Ela sempre trabalhou por dois milhinhos dela. Sempre trabalhou. Sempre deu o melhor de bom pra ela. Pra eles. Foi isso. Não, amor. Não, amor. Sem você estar louco na casa. Por dois milhinhos. É, porque às vezes a gente deixa que fazer o que quer. Não precisa ser... Pra gravar, não. Não é pra gravar. Não tem uma decosta. E eu tenho que pensar em se não estudar, sim. Nem penso em se não estudar. Tem que arrumar o quarto. Tá matando a aula. Tem que estudar, sim. Mas eu não sei o que que eu tiro pro almoço, amor. Eu não sei o que que eu tiro pro almoço. Você não é muito chegada em... Eu não sei o que eu tiro pro almoço. Eu não esqueci, não. Eu vou pescar aí mesmo. Eu e a minha princesa, nós vamos pescar aí. Ela vai virar pescadora aí, ó. Ela ficou no dedo todinho. Ela vai lembrar a vazia do Bidu. Zé, Vitorio. Comeu a vazia de arroz. Comeu o enlouco que a Vitória fez. E tava ali mesmo a vazia do Bidu. Ele é cachorro, ele é tão inteligente. Ele espera o Bidu acabar de comer, pra ele ler a vazia do Bidu. É, Vitorio. Não, não. Eu não pensei, meu amor, eu não pensei. Você não quer não? Ele quer não? Você fica olhando, senhor. Sai dele aí, sai dele aí. Não, Bidu, ele só quer a carne. Você sabe disso? Ele só quer a carne. A Vitória me tem o almoço. Deu a carne pra ele, ele só comeu a carne do Bidu. Deu a carne do Bidu. Deu a carne do Bidu. E hoje, gente, fez o almoço pra ir pra casa com o meu irmão. Aí, você vai levar pra quem? Para ela. É o jeito, né? Aqui, gente, eu trato todo mundo igual. Todo mundo. Eu vou ao Paulo. Se eu não boro sozinho, todo mundo tem as obrigações. De fazer as coisas. Porque se eu tivesse sem trabalhar dentro de casa, eu também não falo nada não. Mas, mesmo sem sabendo, ele ajudou muito. Quando eu tava à toa dentro de casa. Mas agora, todo mundo trabalhando, todo mundo tem. Porque se eu chegar aqui, vai ser só ia sozinha. Então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, vai lá, vai lá. Então, vai lá, vai lá. Então, vai lá. Vamos 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 lá.